Galera, todo ano o Simple joga o Major do CSGO com algumas skins insanas no inventário dele, geralmente emprestadas por fãs, colecionadores de skins de CSGO. Em 2022 não foi diferente, a gente vai conferir aqui o inventário do Simple e os outros players da Navi. Eu acho que eles estão com as skins mais iradas desse Major, na moral tem milhões de reais aqui em skins nos inventários deles. E o Simple tem uma fama de fazer algumas skins valorizarem quando ele usa essas skins, joga muito, ganha campeonato. Então assim, algumas skins que o Simple está usando já estão subindo de preço. E se a Navi levar esse Major, se o Simple for um MVP, mano, pode ter certeza que principalmente essas facas que o Simple está usando vão valorizar demais. Começando aqui pela faca que ele está usando metade do tempo, que é essa Ursus. Dessa vez o Simple ficou afim de jogar com uma Ursus Quinson Web, essa daqui é uma StatTrak Factory New. E é essa faca que a gente está vendo o Simple usar aí metade do tempo, porque da outra metade ele está usando uma Blue Jam. Eu vou chegar nela em um instante, antes eu quero mostrar algumas skins que estão aqui no inventário do Simple, que ele pegou emprestado. Vamos começar com essa Raul. Essa daqui já é muito irada, mas assisti o vídeo até o final, porque tem um outro player da Navi que está com uma Raul ainda mais top, galera. Essa daqui no caso tem 4 adesivos holográficos de cada 2014. Vamos falar de valores um pouquinho, tá? Eu acho que essa Raul aqui deve estar perto de 200 mil reais. E essa faca aqui passa de 100 mil, galera. Talvez uns 120, 125 mil reais. Mas o Simple está com skins iradas no inventário dele, mano. Se liga só. Ah, e tem também a AK que o Simple está usando. Eu gostei muito dessa AK. É uma AK Case Hardened Pattern 670, que é um dos melhores patterns aí. Blue Jam. E, mano, tem o Titan. Na verdade, dois Titans e dois Abay Powers. Muito louco essa skin. Acredito que perto de 250 mil reais ela deve estar custando, mano. Porque é uma skin muito legal mesmo. Por ter aí dois Titans e ser Blue Jam. E tem os dois Abay Powers ali no meio ainda, né, pra dar aquela completada na ostentação. Essa aqui é uma skin que eu já fiquei com o meu inventário uma semana. Foi oferecida um tempo atrás aí por um colecionador. Eu já joguei com essa skin aqui. Pô, legal demais ver ela estar no inventário do Simple. Até porque eu comprei uma nova AK Blue Jam. Não revelei ainda pra vocês. Mas se o Simple está usando AK Blue Jam, mano, isso aqui vai valorizar. E aí? Obviamente que o Simple está com algumas luvas e tal. Mas vamos prestar atenção nas skins que ele tem, galera. Essa Dragon Lore. O Simple já vem jogando com ela aí há algum tempinho. Ela é sensacional, cara. Quatro Abay Powers. Float baixo. Muito irada. Acredito que essa skin deva estar quase chegando na casa de um milhão de reais, galera. Sério. Porque ela é única no mundo. Na verdade, existia uma segunda Dragon Lore igualzinha a essa. Que foi banida. Ou seja, agora essa daqui é única no mundo. E a outra faquinha que o Simple está usando na outra metade do tempo é uma Estileto Blue Jam. Então assim, galera. Ursos e Estileto muito provavelmente serão as facas do momento aí, cara. O Simple sempre gosta de usar facas Blue Jams. E ele valorizou muito a Nômade quando ele estava usando no Stockholm 2021, major passado. Agora vejo uma boa chance de valorização pra Estileto e pra Ursos. E bom, vamos passar agora pro inventário do eletrônico. O que a gente quer buscar, o que a gente está focando, são as skins emprestadas aí pro major que eles pegaram. Então, começando aqui, ó. Uma Butterfly Emerald. Uma faca que está sendo muito utilizada aí nesse major. Uma Glock Emerald com adesivos dele. Bem bacana, bem pensado. Uma M4A1S com os adesivos dele em dourado. E por falta de uma, duas AKs com os adesivos dourado dele. Acredito que bem provavelmente todas emprestadas por algum colecionador de skins com golds de Krakow 2017. USP aí, verdinha, né? Deu pra ver que ele fez, tipo, kit verde. Uma escolha bacana aqui, ó. Luva King Snake, mano. Essa luva é muito massa. Galera, sempre tem os pro players que não gostam de usar muitas skins. No caso, a Navia é o Bumbla. O que eu posso ver aqui, eu acho que ele não pegou skins emprestadas pra esse major. Talvez isso tire um pouco o foco dele, tá ligado? Skins muito vivos, com adesivos e tal. Então, ele está com skins básicas aqui, mano. M4-1S Hot Rod. Uma casinha Legião Anubis, que é muito massa. E é um inventário que praticamente não tem muita coisa. Eu não vou me enrolar, vamos logo pro inventário do Beach, porque aqui tem skin massa. Vamos lá, o Beach já aceitou algumas skinzinhas, né? Luva Clemson Kimono, luva Pandora, luva Red Maze, Butterfly Safira, Caramity Emerald. Butterfly Ruby aí na outra página. Uma casinha também, galera. Irada. Três Titans. E um Crown na madeira. Muito bacana também. Galera, vindo pesado aí com os crafts nas Case Hardnets. Essa ganglion aqui, eu vi na mão do Simple hoje e não entendi muito bem. Não tá feia, na verdade. Tá bem bonita, né? Mas... O que esse inventário do device tá fazendo aqui? Não entendi muito bem. Fazia mais sentido ter o adesivo do Simple, pra daí o Beach dropar a Alp pro Simple e ter o adesivo dele, né? Mas, de qualquer forma, tá tudo certo. Tem também aqui no inventário do Beach. Dois crafts irados ainda, com iBuy Power. Começando aqui por essa carga de Line, galera. Com quatro iBuy Powers, Minimum Hour Start Track. Que por ter esse float tão baixo, 0.10, pode custar até 300 mil reais. E a outra skinzinha legal do inventário do Beach é essa, a HAL. Um fogo e gelo, né? O Titan e o iBuy Power. Também tem um HAL lendão aqui. Muito massa esse craft. Mas tem mais uma HAL irada, que a gente vai ver agora. Que tá no inventário do Perfect. Vamos conferir a HAL. Eu vi o Simple jogando com ela. Falei... Raca, mané! Esse da HAL, eu vou só dar uma geral aqui nas facas que ele tá. Que são aí uma Karambit Emerald, uma Talon Fade, uma Butterfly Safira e uma M9 Safira. Várias luvinhas, mano. O bicho tá carregado. Experiment, Pandora, Luvas Vice. Aí ele tá com uma AK bem temática, né? AK da Navi. Um Navi Kato 2014 e três Kato 2015. Todos holográficos. E ele tá com uma skin muito irada. Olha essa HALzinha aqui que eu guardei pro final, galera. Que louca, mano. Quatro Hibay Powers numa HAL. Absurdo, velho. Absurdo. E esse craft, infelizmente, não é Start Track. Mas a HAL tem um float muito baixo. 0.002. Não chega a custar tanto quanto aquela Dragon Lore com quatro Hibay Powers ou HALs Start Track. Mas muito valiosas as skins. No mínimo meio milhão de reais. Então, galera. Os inventários dos players da Navi estão muito recheados de skins. E vamos continuar acompanhando aí se os itens que o Simple tá usando vão subir de preço ou não. Se vocês quiserem um vídeo a respeito das facas que o Simple tá usando, se elas já subiram de preço, deixa um comentário aí embaixo. E a gente se vê na próxima aqui no canal. Vamos continuar acompanhando o Meio Dia que tá muito irado. Tamo junto, galera. Falou!